Música Os cretinos chegando de um jeito envolvente pra todas as meninas que quer balançar Os cretinos chegando de um jeito envolvente pra todas as meninas que quer balançar Vem, vem, vem com a bunda Ela desce com a bunda Agora trava com a bunda Desce com a bunda Ela desce com a bunda Ela desce com a bunda Os cretinos chegando de um jeito envolvente Pra todas as meninas que querem balançar Vem, vem, vem com a bunda Ela desce, 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 desce Desce, 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 desce a bunda Agora trava com a bunda Bum, 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado